E neste domingo, gente, Três Lagoas amanheceu acelerada com os atletas da primeira maratona contra a Polio. Atletas de diversas cidades do estado e de fora também estiveram nesta corrida, né? Participaram dessa corrida de rua aqui em Três Lagoas. O repórter Isael Espíndola acompanhou e nós vamos acompanhar agora como que foi essa primeira maratona. O domingo nem bem amanheceu e toda a equipe do Rotary Club Costa Leste Cidade Três Lagoas já estava montando toda a estrutura para a primeira meia-maratona contra a Polio. A corrida de rua contou com três percursos, os 21 quilômetros da meia-maratona, os 10 e 5 quilômetros. Pontualmente, às 5h30 da manhã, deu a largada para os 102 atletas que se desafiaram no maior percurso da prova de pedestrianismo. Que contou com o super campeão, Frank Caldeira, campeão pan-americano, campeão de São Silvestre, da volta da Pampulha em Belo Horizonte, entre outras corridas. Esbanjando simpatia, o atleta mostrou logo de cara porque veio e imprimiu um ritmo fortíssimo. No primeiro pelotão, o atleta de Três Lagoas seguiu bem até o quilômetro 8. Depois disso, Frank Caldeira pôde contemplar e conhecer Três Lagoas correndo. Os atletas amadores fizeram bonito na prova. Homens e mulheres que se desafiaram em colocar o corpo humano num ritmo incrível. É preciso muita dedicação, tanto física quanto mental. Aos poucos, outros atletas também terminavam seus desafios. Uns exaustos mais superavam suas dores e celebravam a vitória. E com uma hora e 12 minutos, Frank Caldeira, a grande estrela desta corrida, terminou a corrida dos 21 quilômetros. Cheio de energia, o atleta agradeceu o convite de ter vindo correr em Três Lagoas. Sensacional, um percurso maravilhoso, um ritmo final de 3 e 30. Normalmente é um peso que eu uso para virar a outra metade para a maratona. Nesse momento eu estaria passando a primeira parte da maratona, então é sinal que tem um pouquinho de fôlego ainda. Valeu, obrigado a todos. O melhor Três Lagoense da prova foi o Mazola Santos, que estava em segundo em boa parte da corrida, mas acabou chegando em terceiro. Uma grande vitória para a nossa cidade. Muito emocionado, ele conversou com a nossa equipe de reportagem. Galerinha, pega essa visão aí. Primeiramente, agradecer a Deus. Desculpa, Thais Raial, por estar um pouco ofegante. Realmente, hoje foi uma nova experiência para mim. Mas faz parte, está tudo bem, cara. A gente é ser humano. Minha família sabe o quanto eu dedico. Muita emoção. Mas a minha cabeça está tranquila porque eu sou um ser humano. Campeão. Eu tenho que parabenizar o todo por vocês, que transmitem essa mensagem para as pessoas. Essa galera aqui é cunho firme demais para organizar um evento aqui na nossa cidade. Realmente, eu quebrei, mas eu nunca ia desistir. Parei. Primeira vez, eu confesso que eu parei. Minha família, independente do resultado, eu sou um vencedor para eles. E também tem muitas pessoas que eu sou uma imagem bem significativa para eles fazerem atividades de mim. Então, é mostrar para as pessoas que a gente é ser humano. A gente não vai ganhar sempre. O importante é você nunca desistir.